Aí eu venho, nunca você pode fazer isso com o microfone e fazer isso, isso aqui é um erro muito grave, tá? Isso, jamais. Tá bom? Aí você vê qual mão você se sente melhor, porém sempre fechada. Bom dia, hoje nosso entrevistado do dia é Leonardo Carrasco, diretor executivo do clube de São Paulo. Não se pode errar, né? Sociedades, por como é que anota? Não, você tem que anotar, você tem que se elaborar, se você não se elaborar, você vai se perder na entrevista. É, você tem que ir, né? Bom dia, nós começamos mais uma entrevista hoje com o diretor do clube de São Paulo. Bom dia, Leonardo Carrasco. Bom dia, tudo bem, Hitler? Tudo bem, é um prazer recebermos um convidado tão ilustre, uma posição tão firme aqui no nosso país, o país do futebol Brasil. Leonardo Carrasco, há quanto tempo já trabalhando no São Paulo? Olha, eu sou esse cargo no São Paulo, já tenho dois anos, eu já era departamento de marketing anteriormente no São Paulo, e agora me passava diretor executivo do São Paulo há dois anos, e estamos aí, trabalhando muito pelo clube aqui do nosso coração, né? Seu clube de coração, você além de ser diretor, quando criança já tentou atuar nas quatro linhas? Ah, acho que todo brasileiro sonha em jogar futebol, menos alguma vez na vida, sim, eu cheguei a participar de escolinha, tudo, mas o meu negócio é mais executivo mesmo, burocrático, deixa os outros jogadores, né, fazerem essa função. Você é nascido e criado aqui na capital paulista? Sim, eu sou paulistano desde que... me entendo por... desculpa, desde que me entendo por... sou paulistano da gema mesmo, eu sempre morei aqui, gosto muito de São Paulo, amo São Paulo, e por mais que eu viaje, conheça outros lugares, acho que São Paulo é minha vida. Sim, e você, seus pais são de origem estrangeira, seu pai, né? Isso, o meu pai, ele é chileno, ele veio pra cá na época da ditadura, né, fugir do Pinochet, né, não só ele, como muitas pessoas quiseram, acabou migrando pra cá, conheci a minha mãe, que é do interior de São Paulo, enfim, e aí o resto é história, né? Tchau!